Todos os presentes? Tudo ok, galera? Estou pegando a postula aqui no MyPad. Pessoal, última coisa que fizemos semana passada. Vocês podem me ajudar aí a lembrar. Última coisa que fizemos na semana passada. De qual capítulo, Bruna? De qual aula? Caraca, velho. Poxa na postula aqui, né? Postula 2, né? 7. Ô, gente. Parei em coeficiente de restrição, não foi? Exato. Queria fazer uma questão com vocês de colisões. Só não poxa na postula aqui. Sumiu essa merda. Precisa de um help. Deixa eu ver se eu não puxei aqui. Precisa, não precisa. Deixa eu ver só, turma. 2 intensivas, aqui mesmo. Pronto. Eu espero. Quais questões, Bruna? 13 e 15? Deixa eu ver aqui. Questão 13 e 15. Galera, eu fiz a 9 com vocês? Fiz, não fiz? Bom, peraí. Até que eu falei que é uma questão bem cara de uma evangélica, pra quem vai fazer. É uma questão modelo, então, pra vocês praticarem. Fiz a 19, né? Era, é 19, não é 9. Fiz a 12 também. Vou fazer umas colisões aqui. Vou fazer a 17. Tá? A aula de 17. Questão 17 da aula 12. E faço uma dessa aí que você me pediu, viu, Bruna? Deixa eu ver aqui. Ou 13 ou 15, pra gente não atrasar na nossa próxima aula. Questão 13. Enfim, vamos lá. Galera, eu vou começar pela questão 17 da página 242. Uma coxilha nova, viu? Martinha, você tem um refil de canetão vermelho aí? Ah, Martinha, que eu tô sendo. Você fuma? Não? Brincadeira, Martinha. Eu sei que você tem cara de fumar, então. É? Você não achou pensa, não? Tem um pessoal que leva pro lado pessoal. Não é crime, não? Fumar? Então tá bom. Martinha, tava tossindo aqui. Eu perguntei se ela fumava. Galera, vamos lá. Página 252, questão 17. Página 252, questão 17. Vem comigo. Olha só. O esquema a seguir mostra o movimento de dois corpos antes e depois do choque. Considere que o coeficiente de restituição é igual a 0,6. Galera, o coeficiente de restituição é um número, a-dimensional, certo? Não tem unidade. E fala pra você como é essa colisão, né? O que acontece com os corpos após a colisão? Analise as proposições a seguir e conclua. Perceba que é uma questão de VOF, né? Olha só. Vamos desenhar aqui no quadro o que tá acontecendo de acordo com o enunciado. Presta atenção no desenho aí que você consegue me acompanhar, tá? Repare que ele divide a situação antes e a situação depois. Sempre você vai ter que fazer isso, tá? Sempre você vai ter que separar o que acontece antes da colisão do que acontece depois. Ó, antes da colisão você tem dois corpos com massas. O A ele não fala qual é a massa dele, né? Não fala a massa do A. Mas fala que a massa do B é de 2 kg. Então esse cara aqui possui uma massa de 2 kg, né? Beleza. As velocidades são as seguintes. O A está pra direita com a velocidade de 10 metros por segundo. 10 ou 20? 20 metros por segundo. E o B também está pra direita, só que com a velocidade menor. Velocidade de 10 metros por segundo, ok? Então aqui você tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Beleza. Após a colisão, ambos continuam se movimentando para a direita. Ok? A massa aqui não muda. Esse aqui continua sendo o A. Esse aqui o B. Eles não trocam de lugar. Beleza? Só que ele fala pra você que após a colisão, o A reduziu sua velocidade pra 12. Era 20 e foi pra 12. Era 20 e foi pra 12 metros por segundo. E o B você não sabe a velocidade dele após a colisão. Tanto é que eu vou chamar de V' né? V' A velocidade do corpo B após a colisão. Beleza. Aqui basicamente eu desenhei no quadro o que está aí no seu livro, pra gente poder analisar. Ok? É o seguinte, galera. Toda e qualquer colisão, presta atenção. Toda e qualquer colisão, apresenta a seguinte característica. A quantidade de movimento se conserva. A quantidade de movimento antes da colisão vai ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. Por isso que é importante você separar o que acontece antes e o que acontece depois. Então aqui antes da colisão. Antes da colisão. E aqui depois da colisão. Ok? Aí tem um detalhe, ó. Atenção. Como a gente está falando de grandezas vetoriais, eu preciso definir um sentido positivo. Aqui nesse exercício não vai ser tanto problema assim pra nós. Porque todos os vetores de velocidade estão pra direita. Mas se eu tivesse um pra esquerda, aí seria mais complicado. Só que é o seguinte, ó. Como todos os vetores apresentam velocidade pra direita, não vai ter problema, né? Todos esses vetores serão positivos na minha conta. Então esse aqui é mais. Esse aqui é mais. Esse aqui é mais. Esse aqui é mais. Se tivesse algum pra esquerda, lá na quantidade de movimento, entraria negativa essa velocidade. Tá? Basicamente é isso. Então olha só. O que você sabe aqui? Você sabe a massa do B, que é 2 kg, continua 2 kg antes e depois. A massa do A você não conhece. E a velocidade de B você também não conhece. Beleza? Bom, eu vou desenvolver essa equação pra você ver que só com ela não tem como resolver o problema. Porque você vai ficar com duas incógnitas. Quer ver? Você é sensual. Quantidade de movimento antes da colisão. Essa é a massa de cada cor vezes a sua respectiva velocidade. Então MAVA mais MBVB igual MAVA' mais MBVB'. Vamos substituir? A massa de A você não conhece. Já começa aí o problema, né? Você não sabe a massa de A. A velocidade de A antes da colisão é de 20 metros por segundo positivo, porque está pra direita, de acordo com a minha orientação. Eu orientei positivo pra direita. Então aqui eu vou botar mais 20. Mais a massa de B vale 2 kg. A velocidade de B antes da colisão é de 10 metros por segundo. A massa de A você não conhece. A velocidade de A, né? VA além A após a colisão é 12. Pra direita então é positivo também. Mais a massa de B que é 2. Só que eu não conheço o VB'. Tá? Perceba aqui, ó. Nós temos duas incógnitas. O MA e o VB'. Não conheço essas duas incógnitas. Pra isso que o exercício deu o coeficiente de restrição. O coeficiente de restrição, essa é uma ferramenta pra você descobrir alguma das velocidades, né? Ou montar um sistema pra poder resolver o problema. E eu espero que você lembre da luta passada que o coeficiente de restrição é a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. Ok? De boa? E aí galera, sabendo que o coeficiente de restrição vale 0,6, qual é o tipo de colisão que você tem? Responde aí pra mim no chat. Qual é o tipo de colisão dado esse coeficiente aqui de 0,6? Perfeitamente elástica, parcialmente elástica ou perfeitamente inelástica? Isso, Lorena. Parcialmente elástica. Então aqui você tem uma colisão parcialmente elástica. A pessoa não lembra. Na aula passada, pra ver sobre essas classificações, né? E o seu respectivo coeficiente de restrição. Isso aí, Lorena. Parcialmente elástica, tá certo? Quando é um valor entre 0 e 1, é parcialmente elástica. Se fosse exatamente 1, perfeitamente elástica. Se fosse 0, perfeitamente inelástica. Aqui o que você vai fazer? Vai substituir o E por 0 de vocês. Aqui fica 0 de vocês. Igual. Qual é a velocidade relativa de afastamento? Ó, o que você tem que lembrar? Velocidades de mesmo sentido você subtrai. E sentidos opossos você soma. Nesse caso tá no mesmo sentido. Ok? Galera, afastamento é depois. Afastamento ocorre depois da colisão. E a aproximação ocorre antes. Tem que fazer sentido isso pra vocês, né? Como assim, pessoal? A colisão ocorre porque eles aproximam um do outro, né? No caso, o de trás tá mais rápido do que o da frente. Vai olhar o canso da frente. Aí depois, se colide com o da frente, ele troca a quantidade de movimento. O da frente fica mais rápido e o de trás fica mais lento. Então, o que você pode esperar é o seguinte. Que a velocidade de B, ela aumente após a colisão. Já que a de A diminuiu, né? Houve uma troca de quantidade de movimento. Pessoal, é o seguinte. Quando tem o mesmo sentido, você subtrai. Então, a velocidade relativa entre esses dois após a colisão vai ser a velocidade do da frente menos a velocidade do de trás. Por que menos, pessoal? Não é tudo mais. Gente, porque a ideia aqui é a velocidade relativa. Você esquece o sinal agora, tá? Você olha os sentidos. Mesmo sentido subtrai. Sentidos opósitos, você soma. É isso que acontece. Então, fica VB' menos 12 sobre... Agora aqui, ó. Quem que é maior, não é o 20? Então, é 20 menos 10. Então, ó. Você subtrai fazendo maior, menos o... Menor. Um detalhe aqui, que eu só fui sacar depois que eu comecei da aula. No ensino médio, eu não tinha percebido ainda. Na verdade, eu saquei isso aqui na faculdade. Quando tá em mesmo sentido, como é que eu sei que é VB' menos 12 e não 12 menos VB' Entendeu a pergunta? Quem pode responder? Por que que é VB' menos 12 e não 12 menos VB' Por que aqui, ó? Repara o que eu fiz. Eu fiz 20 menos 10. De trás, menos o da frente. Mas por que que eu fiz o da frente menos o de trás? João Lucas, é porque é o seguinte, ó. Depois da colisão, tem que haver um afastamento. Então, o da frente tem que estar mais rápido. Eu preciso garantir que a resposta seja positiva. Se você tiver um valor negativo aqui, vai dar merda. Lembra que o coeficiente de restrição aparece em modo. Então, a sacada é a seguinte. Como eu sei que depois vai haver um afastamento, o carro da frente, né? O móvel da frente, ele vai ficar mais rápido. Por isso que a VB' é menos 12 e não 12 menos VB' Depois faz o teste aí. Se você tivesse colocado 12 menos VB' ia dar errado, ok? Então, é só você lembrar que como depois da colisão afasta, o da frente tem que estar mais rápido, né? Porque se o de trás está mais rápido, ele vai colidir de novo. Aí pensa uma colisão atrás da outra. Não rola, né? Ocorre uma colisão, o da frente fica mais rápido e afasta. Vai embora, ok? É isso. Olha só. 20 menos 10 dá 10, vezes 0,6 dá 6. Então, fica 6 igual a VB' menos 12. Passa o 12 pra cá, vem positivo. Então, o nosso VB' vai ser quanto? Vai ser 18 metros por segundo, ok? Professor, se o da frente está mais rápido, como que a quantidade de movimento é a mesma? Ah, não, é a quantidade de movimento do sistema, viu? Não é só do B que você olha, você está olhando do A e do B. Você pega a quantidade de movimento dos dois aqui e pega a quantidade de movimento dos dois igual, o total. Não é só o B. Está vendo que eu fiz o A e o B? O total é o mesmo. Perceba. O A ficou mais doento, ele perdeu a quantidade de movimento. O B ficou mais rápido, ele ganhou a quantidade de movimento. Então, o que um perdeu, o outro ganhou. Por isso que o total continua a mesma coisa. Entende? Tá bom? Então, essa é a ideia. Um perde a quantidade de movimento, o outro ganha. Sim, toda colisão é assim. Um perde, o outro ganha. Por isso que o total é o mesmo. O total continua a mesma coisa. Tá bom? Pessoal, então é isso. O V' é 18. E aí, podemos substituir aqui. Esse cara vale 18, portanto, 18 metros por segundo. E aí, com essa velocidade, eu consigo baixar o MA. Concorda? Ó, inclusive, eu vou fazer o seguinte, presta atenção. Aqui, galera, dá 20 MA, né? Então, fica 20 MA. Esse cara aqui, eu vou passar para a esquerda negativo, vem 12 MA para cá, né? Perdão, 12 MA, negativo. Aqui dá 20, vai para lá negativo. Aqui, ó, 2 vezes 18. 2 vezes 18 é 36. 36. Aqui dá 20, vai para o outro lado negativo, então, vem menos 20. É isso. 20 menos 12 dá 8. 8 MA. 36 menos 20 dá 16. Então, MA vale 2 kg. Essa é a resposta, tá? Então, você já viu aqui que a massa do A é 2 kg e a velocidade do B após a colisão é 18 metros por segundo. Professor, se... João Lucas, não. Cara, a colisão perfeitamente lática ocorre quando você conserva a energia. Aí você precisa lembrar das classificações da semana passada. O que é a colisão elástica? É aquela que conserva a energia. A colisão inelástica não conserva a energia, tá? Mas a quantidade de movimento sempre se conserva, independente do tipo de colisão. Ok? De boa? Quantidade de movimento se conserva em qualquer colisão, independente do seu tipo. Até mesmo na perfeitamente inelástica, tá? O lance é, conserva a energia? Se conserva a energia, é elástica. Se não conserva a energia, é inelástica. É o caso aqui, ó. Tá dissipando a energia, como é que eu sei? Porque o E é menor do que 1. Fale 0, eu vejo vocês. Inclusive, tem uma pergunta dessa aí na própria questão. Eu escolhi esse exercício justamente porque aborda tudo isso, né? Olha só. Vamos responder os itens agora. Me ajuda aí. Você vai me ajudar a responder colocando o chat aí, verdadeiro ou falso? Primeiro item. A velocidade do corpo B após o choque é 18 metros por segundo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, o primeiro item aí você já viu que é verdadeiro. Segundo. A massa do corpo A vale 2 kg? Verdadeiro também. Descobrimos a velocidade do B após a colisão e a massa do A também. Já foi descoberta aqui, 2 kg. Terceiro item. O choque é perfeitamente elástico, pois os dois corpos têm massas iguais a 2 kg. Galera, só existe colisão perfeitamente elástica quando o E vale 1. Quando o E vale 1, aí sim é perfeitamente elástico. Nesse caso, é menor que 1. Então, não é. Portanto, o terceiro item é falso. Quarto item. A quantidade de movimento depois do choque é menor do que antes do choque. E aí? É menor, maior ou igual? Falso também, né? É igual. Que é justamente a dúvida do João Lucas aí. Ah, pessoal, é inelástica a colisão, então tem que ser menor depois. Não. Qualquer colisão, isso aqui acontece. Pessoal, a quantidade de movimento se conserva porque as colisões são rápidas. A interação deles é muito rápida. Então, o impulso resultante tem dia a zero. Não vai adiantar a quantidade de movimento, ok? Anamelo, sim. Sempre vai ser igual quando o sistema é isolado, tá? Falei semana passada. Toda vez que o sistema é isolado, toda vez que o sistema é isolado, isso aqui é válido, ok? Toda vez que o sistema é isolado, aquilo ali é válido. Pessoal, o que é um sistema isolado? O sistema isolado é aquele onde as forças que atuam sobre ele são só forças internas. Não tem força externa aqui. Na verdade, as forças internas se anulam, né? Fica só as forças internas. Só as colisões aqui, só a força de interação entre os corpos. Isso é um sistema isolado. Então, toda vez que o sistema for isolado, a quantidade de movimento se observa, beleza? De boa, Anel? Vitória, essa colisão é parcialmente elástica, né? Tá escrito aqui, ó. O E igual a 1, perfeitamente elástica. Mas o E não é 1, né? O E é 0,6. Isso aqui só pra relembrar mesmo. Tudo bem, Vitória? Suave? Último item pra gente fazer, ó. A energia dissipada, igual a diferença da energia cinética antes do choque e da energia cinética depois do choque, é de 64 joules. Como é que a gente faz essa conta? É fácil, ó. Último item aí pra terminar. Pessoal, a energia cinética que você calcula por Nv² sobre 2, né? Então, vamos descobrir qual é a energia cinética antes, qual é a energia cinética depois e fazer a diferença pra ver o quanto foi perdido. É fácil, né? Nv² sobre 2. Aí você faz a energia cinética dos dois corpos e junta, né? Então, a massa do corpo A é 2 quilos. Descubrimos aqui, ó. A massa do A é 2 quilos. A sua velocidade é 20. 20 metros por segundo sobre 2. Mais a energia cinética do B. É a massa dele vezes a sua velocidade sobre 2. Quanto vai dar isso, pessoal? Bom, corta o 2 aqui, ó. Corta o 2 aqui também. 400 mais 100 dá 500. Então, antes da colisão, você tinha 500 joules de energia cinética. Depois da colisão. Depois da colisão. Professor, por que ficou 20 menos 10 e não o contrário? Ô, Vitória, ficou 20 menos 10 porque o resultado tem que ser positivo, tá? Aqui em módulo, certo? Então, eu já faço o maior, menos o menor. O maior, menos o menor ou maior, menos o menor. Tem que ser assim pra não dar resultado negativo, de boa. Se der algum A, né? Algum resultado negativo aqui vai dar errado, infelizmente. Por isso do módulo. Energia cinética depois você faz a massa de cada um vezes a sua velocidade ao quadrado sobre 2. Então, ó, o A, a massa é 2. A velocidade dele é 12 sobre 2. Mais o B. A massa também é 2 quilos. A velocidade dele é 18 metros por segundo sobre 2. Corta aqui, ó. De novo, 2 vai embora. Fica 12 ao quadrado 144, né? 144. Mais 18 ao quadrado dá 4, né? 324. Pessoal, 18 ao quadrado dá 324? É, né? Mais 324. Olha que vai dar isso. Isso aqui vai dar 460 e 8 joules. É isso? 4,68, tá certo? Faz a diferença? Quanto que você tinha antes da colisão? Antes do choque? 500. Quanto que você tem depois? 468. Então, quanto foi dissipado? Faz a diferença aí, ó. Pegar um menos o outro quer dizer que você perdeu nessa brincadeira. 32 joules. Essa é a energia dissipada. Essa é a energia dissipada, ok? Pessoal, como assim, dissipada? É o que eu vou falar agora, né, o João Lucas. É a energia cinética dissipada. Toda vez que eu acordo uma colisão, você tem ali, ó, barulho acontecendo. Por exemplo, você tá andando na rua. O primeiro sinal de que houve um acidente é o som que você ouve daquela colisão. E som é energia. De onde veio essa energia? Da energia cinética dos carros antes da colisão. Entende? Então, é assim, ó. Quando eu falo energia dissipada, eu estou me referindo à cinética. E a energia cinética é dissipada. Dissipada em quê? Na forma de som. Na forma de calor. Pode ser que a superfície desses corpos esquente, né? Então, ó, quando A bateu no B, pode ser que ele na superfície de contato, a temperatura ambiente, justamente porque houve uma troca de calor. Tudo bem, João Lucas? De boa? Então, o que é dissipado é a energia cinética em outro tipo de energia. geralmente o som é calor. Por isso que na prática, nunca você vai encontrar uma energia perfeitamente elástica. Então, a energia perfeitamente elástica na prática existe? Não. A vida real você vai encontrar e dois carros se colidindo de forma elástica? Não, isso aqui é impossível de acontecer. Porque se você fala que o N é igual a 1, não houve dissipação de energia, né? A energia cinética antes da colisão é igual à energia cinética depois da colisão. Então, quer dizer que não produz som. Se ele fosse conservativo, isso, Lorena. Exatamente. Exatamente. Tanto é que você tem que entender a diferença entre sistemas isolados e sistemas conservativos. Isolado, a quantidade de movimentos se conserva. Conservativo, a energia se conserva. São coisas diferentes. Então, você tem sistemas isolados que são conservativos ou sistemas isolados que não são conservativos. Por exemplo, a colisão parcialmente elástica, o sistema é isolado, o sistema é isolado, mas não é conservativo. A energia não se conserva. O sistema é isolado e não é conservativo aqui. Características da colisão parcialmente elástica. Tudo bem, turma? Então, aí vamos conferir o gabarito. O gabarito vai ser, então, o primeiro item verdadeiro, o segundo também, o terceiro falso, o quarto falso e o quinto falso. Aí está falando, o quinto item que a energia se fala de 64 joules, mas nós vimos que é apenas 32 joules. Confere aí o gabarito, turma. Está certo? V, V, F, F, F. Já é isso. A Bruna me pediu duas questões aqui, são teóricas. Vamos tentar fazê-las? A gente pula para a próxima aula. Aula 13. Módulo 13, na verdade. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O que falta para a gente finalizar? Aula 12, estática do corpo, do ponto material, né? Tinha que ser ponto material aí, do corpo extenso. Depois, hidrostática, semana que vem hidrostática, massa. Fenômenos ambulatórios. E acústica. Então temos aí, mas está acabando, está acabando. Pessoal, vocês têm vestibular agora, no próximo final de semana? Quem aqui vai fazer vestibular no próximo final de semana? Duda. Isabela. É, nesse agora, né? Eu falei próximo, mas me referindo a esse que vai chegar agora, sábado e domingo. Adriano. Mas já tudo certo, gente. Espero que caia exatamente o que nós estudamos esse ano. Uma questão dessa aqui, ó. Questão estilo Brunesp, ok? Espero que caia exatamente o que nós estudamos até o momento. Podia cair, tá? Eu falo que podia cair porque agora que vocês viram como é que faz, né? Não tem muito segredo em resolver uma questão de colisão. Infelizmente, aparecem esses vetores aqui, só que depois que você define um sentido positivo, depois que você entende a natureza vetorial do problema, acabou. É só você fazer a quantidade de movimento antes e depois, igualar, né? Sempre vai ser assim porque toda colisão é um sistema isolado e depois você vê, né? O coeficiente restrição para poder calcular alguma das velocidades. É isso. E aí, se você consegue fazer, né? É um ponto garantido. O seu concorrente provavelmente não vai acertar uma questão dessa porque geralmente o pessoal pula. O pessoal tem medo de colisão. E não é pra ter, né? O negócio é você sacar como é que funciona para resolver as questões. internas apenas. O que seria um sistema não isolado? Bom, é um sistema onde uma força externa atua sobre os corpos que estão lá dentro, né? Por exemplo, se eu falo que... Eu tô falando dessa questão aqui porque foi resistente na prova do mesmo, né? Quem viu aí o último vestibular vai lembrar dessa questão. Vi um carro, ele batia no muro e voltava. Lembra dessa questão, gente? Esse desenho aqui, exatamente esse desenho. Aqui, ó, o carro é um sistema isolado? O que você acha? Se eu pego o carro batendo no muro e voltando aqui é um sistema isolado? Pessoal, tá vendo que o muro faz uma força sobre esse carro aqui, né? Pra poder mudar a sua direção de movimento. O muro não faz parte do sistema. O sistema é só o carro. Então, se eu pego só o carro aqui, o sistema não é isolado. Aí você aplica o problema do impulso. O impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Agora, quando eu pego esses dois carros, como a força entre eles é interna, aí o sistema é isolado. Não tem nenhuma força externa empurrando eles. É apenas um colidindo com o outro. É um de trás empurrando da frente. Aí quando eu pego os dois, é um sistema isolado. Se eu pegasse só um, seria um sistema isolado? Não. Porque se eu pego só um, o A faz uma força no B e o A não faz parte do sistema. Então, perceba, eu vou balançar aqui o desenho, mas acompanha. Se você não beijar, você vai entender a questão. Olha só, se eu pego só o carro B, o sistema é isolado? Não, não é isolado. Agora, se eu pego o carro A e B, pronto, aí é um sistema isolado. E sempre você vai pegar os dois. Por isso que você pode igualar as quantidades de movimento. Aqui, se eu pego só o carro, é um sistema não isolado. Agora, se eu pego o carro e o muro, aí é um sistema isolado. Mas o lance é, você nunca vai pegar o muro. Você não sabe a massa do muro. O muro nem saiu do lugar. Você bateu no muro aqui, o carro voltou, ricocheteou. Então, ó, polisões assim, batido no muro, batido numa árvore. É um sistema não isolado. Você usa o problema do impulso, que diz que o impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Beleza? Esse é o assunto mais canseira da mecânica, ao meu ver. Justamente porque envolve esse tanto de conceitos misturado com vetor. Aí dá uma merda, né? Adriano, responde na sua pergunta? Eu acho que tem sim, viu? Uma chance enorme de cair o muro na Unifimis, porque é um assunto dentro de cinemática e a Vunesp, a Banca Vunesp, adora questões de cinemática, tá? Acho que sim, pode cair. Sem problema algum. Fiquem preparados, viu? Vocês aí que vão fazer Unifimis, fiquem preparados. Pois mecânica é um dos principais tópicos da Banca Vunesp. Entenda a mecânica como sendo cinemática, dinâmica e estática, ok? Tudo que a gente tá vendo aí ao longo do semestre. Beleza, turma? De boa? Suave? Colada, hein? Vou pegar um sabadão aí pra poder revisar esse tópico, né? Cinemática. Como tem um tempinho que a gente já viu, fácil aí, já passou aqui um mês. Tem um mês que nós não vemos cinemática. Vou ver com o Anderson. Não sei se é essa possibilidade porque já tem muita aula extra, né? No sábado, projeto NIR e tal. Não sei se é possível, mas vamos ver o que dá pra fazer. De boa vitória, vamos fazer questão 13? Questão 13. A hipótese mais aceita nos meios científicos atribui a grande extinção da fauna terrestre ocorrida aproximadamente a 65 milhões de anos à colisão de um corpo celeste de grandes dimensões, possivelmente um cometa, com a superfície da Terra. Você tá te contando aí a extinção ocorrida aqui a 65 milhões de anos pela colisão de um cometa na superfície da Terra. Esse bólido foi absorvido pela Terra e o que seguiu foi um súbito desequilíbrio ambiental que incluiu obstrução da passagem da água solar, maremotos e violentas erupções vulcânicas. A respeito das propriedades desse tipo de colisão, complexo as lacunas na afirmação a seguir. Trata-se de um exemplo de choque perfeitamente, abre lacuna, em que o momento linear do sistema cometa a Terra, abre lacuna de novo, conservado. Nesse evento ocorre a abre lacuna da energia mecânica. Veja só o que acontece. Eu acho que explicando essa questão aqui, talvez você já conseguiu sacar a desse exercício. Certo, Bruno? Olha só. O que aconteceu? Você tem a Terra aqui, né? Deixa eu desenhar. Você tem a Terra. Questão 13. Questão 13. Dá aula 12, hein? Aqui a Terra. Aí vem um cometa. Esse cometa aqui veio com uma certa velocidade, bateu na Terra. E aí ele fala, o próprio enunciado diz isso. Esse bólido, não faço ideia do que seja bólido, foi absorvido pela Terra. Absorvido. Então, meio que após a colisão, esse cometa penetrou na Terra. Que tipo de colisão é essa, galera? Onde os dois corpos se movem juntos. Entendi, Bruno. Enfim, já que eu comecei, vou terminar. Vou terminar. Que colisão que é essa, gente? É uma colisão perfeitamente inelástica, tá? Perfeitamente inelástica. Toda vez que após a colisão, eles se movem juntos, é uma colisão perfeitamente inelástica, tá? Então você já sabe a resposta da primeira lacuna. Em que momento linear, gente, momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento. Quantidade de movimento em movimento linear é a mesma coisa. Então, ó, o que antes é igual ao que depois. Ah, pessoal, mas aí é inelástica. Não importa. A quantidade de movimento se conserva. O momento linear se conserva. Então você já sabe a segunda lacuna. Em que o momento linear do sistema cometa-terra, né? Você tá pegando os dois aqui, ó. O sistema é os dois. Se conserva. Nesse evento ocorre dissipação da energia mecânica. Nesse evento ocorre dissipação da energia mecânica. Então aqui, galera, a energia mecânica é dissipada. Pensou que a energia mecânica é a sombra cinética com a potencial, né? Lembra, turma, que na energia, perdão, que nas colisões inelásticas você perde energia cinética? Olha só, na questão anterior, a gente perdeu 32 joules de energia cinética. Aqui a gente vai perder energia cinética também, tá? Por quê? É uma colisão inelástica, tá ok? Então, ó, quais são as respostas das lacunas? Primeira lacuna, colisão perfeitamente inelástica, inelástica. Segunda lacuna, o momento linear é conservado, né? É conservado. Então aqui, ó, é conservado a quantidade de movimento. E a terceira lacuna, ocorre dissipação da energia. Tudo bem? Qual seria o gabarito, gente? Qual a alternativa que responde isso aí? Perfeitamente inelástico. O momento linear é conservado e ocorre uma dissipação. Dê pra ela. Isso aí. Ô, Giovana, a questão 12, eu fiz na aula passada, viu? No finalzinho da aula. Eu fiz, eu acho que com o... Quem foi que me pediu foi o Yuri, não foi? Eu até estendi um pouquinho a aula. Se tiver como você voltar no vídeo anterior, tá bem no finalzinho. Não vai ser nem difícil achar. Você coloca lá nos últimos 5 minutos, eu resolvi no final da aula. Aí como tinha passado o horário, eu falei assim, ó, quem quiser ir embora, pode ir. Quem quiser prestar atenção, pode ficar aí também e acompanhar. E aí tá na aula passada, de boa? Só pra não ter que fazer duas vezes a mesma questão. E aí até mesmo quem... Mais pessoas devem ter tido dúvida nessa questão, tá lá no último vídeo, na última aula, na semana passada. Nos minutos finais, soltando 5 minutos, eu fiz essa questão com... Acho que foi o Yuri, com certeza. De boa, gente. Sobre as dúvidas, ô Bruna, foi mal, tá? Viajei. CDH tá atacado hoje, né? Criatividade. Eu nem me atendei ao fato de que você me pediu da aula 12. Tá empolgado aqui fazendo a questão de colisão e que a aula 12 é a próxima. A aula 11 é essa. Mas enfim, a gente faz também, tá? Sem problema algum. Pessoal, aula 12 agora, conteúdo novo. Estática do ponto material e do corpo extenso, tá? Olha, questões que eu considero muito relevante para a prova da UNIS. Questão 7, da aula 12. Nossa senhora, questão boa. Só um teste, acho que voltou, hein? Tá me ouvindo? Galera, o Edu conseguiu dar aula pra vocês hoje à tarde? Eu tava aqui na estatera. Aí tava tendo uma queda de energia frenética aqui. Fiquei com dó de quem tava dando aula. Descionado. O Edu conseguiu? Ter paciência pra dar aula? Ou melhor, né? A internet ajudou ele? Ai, ai. Foi intenso, né? Tô aqui pensando. Você não consegue nem concentrar, né? Porque você começa a falar, a energia acaba. Aí volta. Aí você começa a falar de novo, a energia acaba. Tem como você criar uma linha de raciocínio. Deus me dê. Mas pelo menos, né? Parou, estabilizou. Não aconteceu na minha, graças a Deus. Pessoal, é o seguinte, ó. Talvez eu tenha que seccionar essa aula em duas partes. Talvez não. Eu vou explicar a teoria dos dois hoje. Só não vou conseguir fazer questões de estática do corpo extenso. A gente faz semana que vem. Vou tentar fazer hoje, se não conseguir. A gente faz semana que vem. Sem problema algum. E aí começamos a hidrostática. Estamos acabando, graças a Deus. Vem comigo. Apaguei o quadro, né? Enquanto a Marte entra pra lá, filha do microfone. Vamos lá, gente? Estática do ponto material. Vamos começar por ela. Estática. Monta aí. Estática do ponto material. Eu sou o que diabo é isso de ponto material. Turma, ponto material é aquele corpo com dimensões desprezíveis, tá? Então as dimensões aqui serão desprezíveis. Ele é muito pequititinho, tá? Quando eu falo estática, significa o quê? O corpo está parado, tá? É um tipo de equilíbrio. Equilíbrio estático, você lembra? Galera, toda vez que o corpo estiver parado, a força resultante sobre ele é zero. É isso. Estática do ponto material. A força resultante é zero. É isso que você vai ter que assumir, tá? Ponto material. Corpo com dimensões desprezíveis. Corpo com dimensões desprezíveis. Corpo com dimensões desprezíveis. Fechou? Você vai ver que estática do ponto material é suça. É fácil demais. Porque, assim, a única coisa chata que você vai encontrar é o fato de que você vai ter que decompor vetores, tá? É o mais difícil. Se você sabe decompor vetores, você não vai ter problema em estática do ponto material. Porque, olha só, quando eu falo que a força resultante é zero, significa o quê? Que a força resultante em x tem que ser zero. Força resultante em x tem que ser zero. E também a força resultante em y tem que ser zero. Nos dois eixos, tá? Pensa, por que nos dois eixos? Por que eu tenho que separar? É porque é o seguinte. O vetor possui módulo, direção e sentido. Como é que você analisa um vetor que está nessa direção e um vetor que está nessa direção aqui? Não são direções diferentes? Como é que eu afirmo que esses dois aqui são iguais? Você vai ter que decompor. Uma parcela está no eixo x, a outra parcela está no eixo y. Aí você decompõe o vetor e fica assim, ó. Por isso que eu falo a parte mais difícil é decompor vetor. Se você sabe decompor vetor, sucesso. Tá de boa. Beleza? É isso. Acabou a teoria. Estática do ponto material, basicamente, é você afirmar que aquele ponto ali apresenta força resultante em x igual a zero e força resultante em y também igual a zero. Quer ver? Vamos resolver a questão 1? Pega sua pochila na página 254, aula 12. Aula 12. Página 254. Questão 1. Alguém já fez esse exercício? Manda no chat aí quem já fez. Só para eu ter uma ideia. Manda no chat aí quem já fez. A Bruna deve ter feito, né? Porque ela me pediu duas questões específicas lá da frente. Nossa, tem uma gente nas costas, então. Ô, Martinho, que dia que a gente começa a ficar velha, hein? Quantos anos? Cada pessoa tem uma idade, né? Tá velha. Tá velha já? Tá idosa? Escolhosa, essas coisas de velha aí, já tem? Não? Eu acho que eu tô ficando velha. Mal consigo achar. É? Tipo o quê? Vixe. Tô toda fodida, hein? Pessoal, é o seguinte. Questão 1. Um objeto de massa de 10 kg está suspenso por dois cabos que exercem trações T1 e T2 de mesma intensidade. De modo que T1 é igual a T2, que é igual a T. É os módulos iguais aí. As trações exercidas pelos cabos estão dispostas conforme o nosso filho a seguir, fazendo um ângulo de 30 GHz com a direção horizontal. O objeto está em equilíbrio estático e sujeito à tração gravitacional da Terra. Nesse local, a gravidade vale 10. As medições no local são executadas por um observador inercial. Isso aí quer dizer que esse observador está parado ou em movimento retilíneo, uniforme. Levando em consideração os dados apresentados, a assinagem alternativa é que apresenta completamente o valor do módulo da tração exercida por cada cabo. Gente, se liga que você vai perceber um passo a passo aqui. Eu vou seguir e esse passo a passo pode ser seguido sempre. Então você vai resolver qualquer questão de estática do ponto material. O primeiro passo é você identificar o ponto material. O ponto material é o quê? É um nó. Eu costumo dizer que é o encontro dos fios. É o encontro das forças, né? O encontro das forças. Então você identifica muito bem esse ponto. Então tem muito segredo. Segundo passo, você tem que colocar as forças. Então você tem T1 de um lado, T1 do outro, aliás T2, né? E aqui para baixo você tem uma força peso. Entendi, pessoal. Então o segundo passo é colocar as forças. Exatamente. O terceiro passo é você decompor as forças oblíquas. Ou seja, as forças que não pertencem nem ao eixo X nem ao eixo Y. Então olha só. Para cá você vai ter o T1X. T1X é a projeção de T1 no eixo X. E aqui você vai ter o T1Y. Para a direita você vai ter o T2X. Para a direita você vai ter o T2X. E o T2Y. Ok? T2X e T2Y. Pronto. Galera, quando você decompor o vetor, você meio que esquece ele, né? Você vai dar conta só com as suas componentes. Então o T2, por exemplo, já vou esquecer. Eu vou fazer só com T2X e o T2Y. Mesma coisa para o T1, tá? É importante que você perceba a posição do ângulo. Onde que ele está? Por exemplo, o ângulo está aqui, ó. Aqui você tem 30 graus. Aqui você também tem 30 graus. É um problema simétrico, né? Toda vez que for um problema simétrico, as situações são iguais. Pode confiar. Toda vez que tiver simetria, as situações são iguais. Você não sabe o valor delas, né? É o que a gente vai tentar descobrir agora. É o seguinte. Quais foram os passos que nós fizemos até agora? Primeiro passo, identificar o ponto material. Segundo passo, colocar as forças. Terceiro passo, decompor os vetores oblíquos. Nós já decompor o T1, T2, o peso. Não precisa decompor porque ele não é oblíquo. Quarto passo, aplicar as condições de equilíbrio. Pessoal, quais são as condições de equilíbrio? Essas duas aqui, ó. Condições de equilíbrio. Não confunda com condições de existência, tá? Não estou falando de log. Isso aí lá com Silas, com o professor de matemática de vocês, tá? Com Michel. Então é o seguinte, ó. Força resultante em X igual a zero. E força resultante em Y igual a zero. Essas são as duas condições de equilíbrio. Pessoal, o que quer dizer força resultante em zero? Quer dizer que não tem força atuando naquele corpo? Não necessariamente, tá? Pode ser que essas forças se anulam. Então, por exemplo, T1X anula com T2X. Esses dois aqui anulam com peso. Eu penso assim, ó. Toda vez que a força resultante em zero, as forças que estão para a direita são iguais às forças que estão para a esquerda. As forças que estão para cima são iguais às forças que estão para baixo. Então, olha só. Força resultante em X zero significa que T1X é igual a T2X. A força resultante em Y ser zero. O que isso quer dizer? Essas duas forças aqui, ó. T1Y mais T2Y é igual ao peso. Essa equação aqui é um pouquinho útil, tá? Um pouquinho útil pra nós. Por quê? Olha só. T1X. Como é que você vai calcular o T1X? Pessoal, você vai me responder no chat. O T1X é T1 seno ou cosseno de 30? O T1X é T1 seno de 30 ou T1 cosseno? Cosseno, né? Pessoal, por que cosseno? Porque está colado no ângulo. É capítulo adjacente. Exatamente. Então, vai ser T1 vezes cosseno de 30. Pessoal, T2X também. Vai ser T2 vezes cosseno de 30. Aí você corta o cosseno de 30 de um lado, o cosseno de 30 do outro. Conclui que T1 é igual a T2. Mas isso, o exercício já te falou, anunciado. Você não precisaria dessa equação. Ele já te fala. No texto está escrito que o módulo de T1 é igual ao módulo de T2. Beleza? Então, você não precisa se preocupar com essa equação. Vai pra outra, ó. A outra vai ser mais interessante. O que é o T1Y? Vem comigo, ó. T1Y. Meu Deus. Tem que ligar agora. T1Y, galera. T1 seno, né? T1 seno. Por quê? Capítulo oposto. Está sem o ângulo. Então, fica T1 seno de 30 mais T2 seno de 30. É igual ao peso do bloco. E o peso do bloco você calcula por massa vezes gravidade, né? T1 e T2 são iguais em módulo. Então, só que ele fala pra você considerar só T, né? Então, fica T vezes seno de 30, que é meio, mais T vezes seno de 30, que é meio também. Isso é igual à massa do bloco. Do bloco, que é 10 quilos, vezes a gravidade, que é menor de 10. Olha só. Meio mais meio dá 1 inteiro, né? Então, fica só T. T, 10 vezes 10 dá 100 N. Essa é a resposta. Faça, gente. Entende? Metade de T mais metade de T dá 1 T inteiro. Isso vale 100. 10 vezes 10 é 100 N. Beleza? Qual a alternativa correta aqui? Letra C. A resposta aqui é a letra C. Fechou? Beleza, pessoal. Achei a questão. De boa, né? Essa questão é muito fácil e tal. Vamos fazer uma mais canseira? O que seria uma questão mais canseira? Bom, eu não vou te falar que é difícil. Só que sempre mais cuidado quando não houver uma simetria. Como assim, pessoal? Não tem simetria, por exemplo? A questão 4. Já na questão 4? Na mesma página, página 254, você não tem essa simetria que existe na questão 1. Isso é um problema? Não. Você consegue fazer uma boa. Quer ver? A questão 4. O fio R é horizontal e está preso em um dos postes verticais, enquanto o fio S está preso na barra transversal. Beleza, o texto não ajuda muito, né? Só que você tem um desenho, graças a Deus, e esse desenho que ajuda. Formando com S um ângulo teta, sabendo que seno de teta é 0,8 e cosseno de teta é 0,6, as intensidades das forças que os fios R e S aplicam na bola são respectivamente. Ele quer saber as trações, né? Quais são as trações no fio S e no fio R, respectivamente. Beleza? Primeiro passo. Vamos lá? Primeiro passo é identificar o ponto material, o nó. Obviamente, em vez da bola, concorda? Esse ponto material está na bola. Segundo passo, colocar as forças. As forças que atuam sobre esse nó. Quais são as forças? Você tem aqui uma tração para a direita. Essa tração eu vou chamar de TR. Poderia ser T1, tá? Não tem problema. E aqui você tem uma tração na diagonal. Essa tração eu vou chamar de TS. Beleza? TS. Pessoal, por quê? Porque está no fio S. É bem intuitivo isso. TS, tá? De boa? Suave? Aí aqui você tem uma reta horizontal, que é tipo a trave, né? Beleza? Aí ele fala aqui para você que esse ângulo é teta. Esse ângulo vai ser importante para nós, porque a partir desse ângulo eu vou conseguir determinar as componentes. Pessoal, que componente? Bom, te falei, né? Toda vez que você tem forças oblíquas, você decompõe. Você decompõe uma parcela no eixo X e a outra parcela no eixo Y. Está faltando uma força aqui, qual é? Qual força está faltando? Qual força está faltando? O piso, exato. Também você percebeu. Está faltando aqui o piso, né? O piso da bolinha. Está para baixo. Beleza? Ô gente, está decompondo, né? Para eu calcular essas componentes. Eu preciso pegar esse teta aqui e analisar ele. Só que eu acho mais fácil quando o ângulo está aqui embaixo, ó. Está mais de boa, né? Estou mais acostumado com o ângulo naquela posição. Perceba, o TSX está colado no ângulo teta. Está colado no coseno. Já o TSY está sem o ângulo teta. Então, senão, tá? Pessoal, mas tá. Qual que é o quarto passo? Você já fez três passos, né? Foi. O primeiro passo é identificar o ponto material. O segundo passo é colocar as forças. O terceiro passo é compor as forças oblíquas. O quarto passo é aplicar as condições de equilíbrio. E esse é mais tranquilo, né? Porque agora só conta. Quais são as condições de equilíbrio? Força resultante em X igual a zero. E força resultante em Y igual a zero. O que isso quer dizer? As forças que estão para a direita são iguais às forças que estão para a esquerda. As forças que estão para cima são iguais às forças que estão para baixo. Então, basicamente, você vai igualar. Você vai igualar o TSX ao TR. Você vai igualar o TSY ao peso. Vamos lá? Força resultante em X igual a zero. Você vai ver? TSX é igual a TR. Força resultante em Y igual a zero. O TSY é igual ao peso. Tá? É isso. Vem comigo. Vamos lá. O que você sabe, né? O exercício te deu o quê de informação? Ele fala que o peso dessa bolinha é de 4 newtons. Então, já sei que aqui, olha 4. Vamos lá? No lugar do P, eu vou escrever 4. TSY é TS vezes seno. Pessoal, por que seno e não cosseno? Bom, o TSY é capítulo oposto. Capítulo oposto, a teta, não perceba. Capítulo oposto está sem o ângulo teta. Então, aqui eu posso escrever TS seno de teta. Quanto vale o seno de teta? Responde aí para mim. Manda no chat. Quanto vale o seno de teta? Eu vou para vocês. Quanto vale? Seno de teta vale quanto? 0,8. Então, fica TS vezes 0,8 igual a 4. Passo 0,8 dividindo. Fica 4 sobre 0,8. Multiplica por 10 em cima e embaixo. Fica 40 sobre 8. 40 sobre 8 dá 5 newtons. Então, pronto. 5 newtons. Beleza? Tudo bem? Agora, para descobrir o TR. Fácil. Quanto vale o TSX? TSX, galera. TS, cosseno de teta. E o TS, você já sabe que vale 5. O TS é 5 newtons. Então, aqui eu posso colocar 5 direto. Cosseno de teta. Procura no seu caderno, você vai colocar 0,6. Então, 5 vezes 0,6 dá o TR. 5 vezes 0,6 dá 3, né? Então, o TR vale 3 newtons. Qual a resposta certa? Cuidado com a ordem, viu? Ele quer primeiro no fio R e depois no fio S. Então, primeiro é 3, depois é 5. Letra? Ah, concorda? Ou não? É isso? É isso, turma. Mande aí para mim no chat. Bate no gabarito do livro. Ele quer dar print. Fique à vontade. Difícil? Ou de boa? Difícil ou de boa? Vamos para a estática do Corpo Senso agora? Estática do Corpo Senso. E aí, pessoal, o que vocês me contam de novo? Alguma treta? Durante a semana? Minha vida está chata, se não eu contar para vocês. Não tem nada demais. Eu acho. No começo do ano estava mais frenético, né? Aconteceu uma falada meio esquisita, mas agora está mais de boa. Vamos lá, gente. Tô aqui. Estática do Corpo Senso. Posso apagar? Tira o tente aí. Pronto, vamos lá. Estática do Corpo Senso. Inclusive, eu nem vou apagar tudo. Vou só trocar aqui agora. Essa palavra vem aqui, ó. Ao invés de ser ponto, material e dimensões desprezíveis, nós vamos trocar. Vamos colocar assim, estática do Corpo Senso. Dimensões consideráveis, tá? Vem comigo. Dimensões consideráveis. No Corpo Senso. Dimensões consideráveis. Então, mas qual que é o problema das dimensões serem consideráveis, né? Isso implica no quê? Galera, é o seguinte. Corpos com dimensões consideráveis, dependendo da forma que você aplica força nele, esse corpo pode rotacionar, ok? Pode rotacionar no sentido horário ou sentido anti-horário. Então, eu preciso trazer aqui para vocês, inicialmente, uma grandeza, né? Um conceito chamado torque. Torque, sim, torque. Como é que funciona isso, pessoal? Torque ou momento. E aí, já quero adiantar, antes que você me pergunte, aqui você vai ter que acrescentar uma coisa, ó. Quando o corpo for extenso, ele tem mais uma condição de equilíbrio. O momento resultante tem que ser igual a zero. O momento resultante tem que ser igual a zero. Como assim torque, momento? Vou te explicar, gente. Torque ou momento é o que eu chamo de tendência de rotação. Tendência de rotação, ok? Tendência de rotação. E aí você pode ter duas rotações, né? Dois tipos de rotação. Rotação no sentido horário. e rotação no sentido anti-horário, tá? Basicamente é isso. Horário no sentido relógio. Anti-horário no sentido contrário ao relógio. Tudo bem? E como é que você calcula torque? Pessoal, anota aí. Torque é força vezes braço de alavanca. Torque ou momento é força vezes braço de alavanca. Anota aí. Força vezes braço de alavanca. E o que seria esse braço de alavanca? Anota aí. É o mais difícil de entender. Se você entender o tal do braço de alavanca, você vai conseguir resolver qualquer questão. Braço de alavanca. Anota aí. Galera, braço de alavanca é o quê? É a distância. Martinha, se você puder anotar aí pra mim. Eu vou escrever no quadro, não. Anota aí. Distância. Coloca assim, braço de alavanca, dois pontos. Isso. Distância. A linha de ação da força. Isso. Ao eixo de rotação. Beleza? Bruna. Você me pediu. Bruna Seles, né? O sobrenome. Você tinha me pedido as questões 13 e 15? É isso mesmo? Da aula 12? Se você quiser, eu te ajudo no finalzinho da aula. Na questão 15, tá? Na questão 13, eu faço semana que vem. Que é de torque. Mas na questão 15, se quiser, eu te ajudo. Assim que você encerrar a aula, eu te explico mais ou menos como é que você vai resolver esse problema aí, tá? Bem facinho. Você vai curtir. Questão de boa. Parece difícil, mas não é não, tá? Então é isso, turma. Braço de alavanca é a distância da linha de ação da força ao eixo de rotação. Como assim? Eu vou te mostrar. Suponha o seguinte. Eu trouxe minha régua. Porque senão vira uma bagunça isso aqui, tá? É o seguinte. Eu vou desenhar um corpo extenso. E finge que esse corpo, ele possui uma articulação. Tipo uma dobradiça, saca? Tipo a dobradiça de uma porta. E essa articulação está aqui, nessa extremidade. É o que nós chamamos de eixo de rotação. Como assim? O corpo, ele vai rotacionar em torno desse eixo aqui. Quais são os possíveis nomes para esse eixo? Anota aí. Quais são os nomes? Aqui você pode encontrar ponto fixo. Eixo de rotação. Eixo de rotação. Eixo. Pivô. Pivô. Ou também fulcro. Fulcro. Pivô. Eixo de rotação. É a mesma coisa. Esse último aqui é feito pra caramba, né? Fulcro. Olha que desgrama de nome. Fulcro. Aí, se você aplica uma força, por exemplo, como essa vermelha aqui que você está vendo, ó. Eu vou chamar essa força de F1. Qual é o braço de alavanca da força F1? É a distância, presta atenção, da linha de ação da força até o pivô. Até o ponto fixo. Ok? Matematicamente falando, o que a gente tem aqui? A distância de um ponto a uma reta. E aí, toda vez que você fala de distância de ponto a reta, essa distância tem que ser uma distância perpendicular. Então, se você quiser anotar aí, ó. O braço de alavanca, ele é medido com uma distância perpendicular em relação à linha de ação da força. De boa? Olha só. Tem que fazer 90 graus. Ah, eu não posso pegar uma distância assim, ó. É a distância daqui até aqui. Não. Tem que ser uma distância fazendo 90 graus. Ok? Ok? Professor, eu precisava desse assunto para resolver aquela questão do penúltimo? Ô, Tamir, sim. Sim, sim. Eu estou lembrando agora da questão que você me pediu, né? Sim. Inclusive, talvez com esses conceitos aqui de hoje você consiga resolver aquela questão. Só que é uma questão, assim, dificílima, tá? A gente vai ter uma oportunidade de resolver. Eu vou tentar preparar para a semana que vem. Tá bom? Quando eu falo assim, preparar é no caso para ver se dá tempo de não atrapalhar a aula. Se a resolução for muito comprida, eu tenho que fazer em vídeo. Mas eu vou fazer de tudo para trazer semana que vem, porque creio eu que deu um... Todo mundo ficou preocupado com essa questão, mas é uma questão difícil de mais na conta, tá? É uma das mais difíceis de estática do corpo e ciência que eu já vi. Não de conta, tá? Mas a interpretação, os valores. Sim, exatamente. É uma questão importante. Eu vou tentar trazer semana que vem para vocês. Vou preparar aí uns 15 minutos da aula para poder resolvê-la. Espero não passar disso. Vou ver se eu faço no iPad, porque vai ser mais fácil com os desenhos e tal. Aqui no quadro vai ser pai, né? Como é que eu desenho aquela mão, aquele braço todo esquisito com aquelas forças. Aí eu vou ver se eu trago no iPad, que aí a gente ganha tempo, ok? De boa? Então, pessoal, então é isso. O braço de alavanca é a distância perpendicular da linha de ação da força até o eixo de rotação. Por exemplo, e se eu pegasse a força e trouxesse ela para cá? Vou colocar a força F2 aqui. Cadê o braço de alavanca? Bom, obviamente o braço de alavanca reduziu, né? Como assim, professor? O agente, olha só a distância da linha de ação da força azul até o eixo de rotação. Agora é só isso aqui, ó. Eu vou chamar de B2. É o braço de alavanca da força 2. Pessoal, e se eu colocasse uma força assim, ó? E se eu colocasse uma força assim? Desse jeito. Uma força F3 assim. Qual seria o braço de alavanca? Qual seria o braço de alavanca? Você consegue responder? Quanto vale o braço de alavanca da força 3? Zero. Parabéns, Giovana. Galera, o braço de alavanca não é B1. Infelizmente. Sabe por quê? A forma que você aplica a força influencia. Lembra que braço de alavanca é a distância da linha de ação da força? Pessoal, até agora eu não entendi que desgrama é essa de linha de ação. Gente, prolonga a força para frente e para trás. É só isso. É só a reta que define aquele vetor. Então eu vou pegar aqui, ó, a força F3 e vou prolongar para frente e para trás. Essa é a linha de ação da força. Tá vendo que essa linha passa bem em cima do ponto fixo? Então a distância dessa reta até o ponto é zero. O braço de alavanca da força 3 vale zero. Olha que desgrama. O que que isso quer dizer? O braço de alavanca ser zero. Galera, quer dizer que a força 3 não produz torque. Ou seja, ela não faz esse corpo girar, né? Ela não faz a barra girar. Faz sentido? É como se eu pegasse esse canetão, ó. Vamos pegar o canetão aqui como exemplo. O ponto fixo tá aqui, ó. Ele pode girar em torno desse ponto, em torno desse eixo. Aí eu aplico uma força F3 assim, ó. Faz esse canetão girar? Não faz, porque o braço de alavanca é zero. A força não é zero, né? A força é diferente de zero. Eu tô fazendo uma força aqui. Mas o braço de alavanca é zero. Por exemplo, F1 faz o corpo girar. Faz o canetão girar. F2 também, ó. Faz o corpo girar. Agora, F3 não faz. Tudo bem? Porque o braço de alavanca é zero. F1 faz a barra girar em qual sentido? Antiorário. F2 faz a barra girar em qual sentido? Antiorário também. F3 faz a barra girar? Não faz, porque o braço de alavanca é zero. Agora, pra terminar, hein? Esses exemplos aí. Se eu faço isso aqui, ó. Se eu coloco uma força desse jeito. Vai ser zoada essa força, viu? E aí? O que você faz nesse caso? Quando a força for incrível. Exatamente, decompõe. Você vai ter uma parcela aqui, ó. Y. Que eu vou chamar de F3Y. E uma parcela em X, que eu vou chamar de F3X. Beleza? Aí, quando você decompõe o vetor, fica mais fácil de entender. Olha só. O F3, então, foi decomposto. Em F3Y e F3X. Aí, me responda. F3X produz torque? F3X produz torque, sim ou não? Não produz torque. Apenas F3Y, né? Exatamente, turma. Isso aí. Parabéns. F3X, apenas F3Y. O F3X não produz torque. Ok? Aí, por exemplo. A questão, ela te fala esse ângulo aqui, ó. Vou colocar de azul. A questão fala assim, ó. A força faz um ângulo de tantos graus com a barra. Tipo 60 graus. Como é que você vai calcular o braço de alavanca, o torque de F3? É o seguinte. O exercício vai te falar essa distância aqui, ó. Essa distância já vale tantos metros. Essa distância eu vou chamar de D. Beleza? Estou chamando de D essa distância. O que você sabe? Anota aí. O torque da força 3, o torque da força 3, é igual ao torque da força F3X, mais o torque da força F3Y, que são os seus componentes. Mas você viu que, na verdade, F3X não produz torque. Apenas F3Y, né? Vamos lá, hein? O torque de F3, da força 3, vai ser igual à força F3Y, ok? Vezes o braço de alavanca. Qual que é o braço de alavanca? D. F3Y vezes D. Certo? Aí fica assim, ó. F3Y é uma componente que está com o ângulo teta ou sem. Mandei para mim no chat. Vai ser cosseno ou seno para o F3Y? Seno. Isso aí, Zé Giovana. Inclusive, ó, para quem teve dúvida nessa questão do simulado, do braço aqui, ó, aí você tinha várias forças. Você pode perceber que, naquele exemplo, as forças estavam inclinadas. Você tem que decompor. Tem que saber decompor os vetores. Tá? Então, olha só, F3Y, olha para o desenho, se o teta está aqui colado no F3X, o F3Y vai ser F3 seno. F3 vezes seno de teta, vezes D. Beleza? Então, o torque, presta atenção, da força F3, o torque da força F3 vai ser a força F3 vezes a distância até o eixo de rotação, tá? Eu estou chamando essa distância de D, vezes seno de teta. E aí, essa demonstração é para poder generalizar. Como é que a gente pode generalizar isso aqui? Eu posso colocar da seguinte forma, ó. O torque de qualquer força vai ser a força, vezes a distância até o eixo de rotação, vezes seno de teta. O que você percebe é que, geralmente, o teta é 90, né? Aí seno de 90 dá 1. Aí fica só F vezes D. Agora, quando é um ângulo, né, diferente de 90, tipo teta, está fazendo 60 graus. Aí você tem que colocar seno de 60 aqui. Beleza? Claro, Zé. Eu deixo sim. Inclusive, se quiser tirar agora, fica à vontade. Tudo bem, gente. Esse lance do braço de alavanca é tenso, mas está ali a demonstração, está ali o resultado final. Basicamente, é só você fazer FD seno teta. Se o ângulo for 90, seno de 90 é 1. Aí fica só F vezes D. Mas se não for 90, se for 60, 12 graus. Se eu não me engano, nessa questão do simulado que vocês estão falando, o ângulo era de 12 graus. E aí você deixava lá em função do seno de 12, né? Seno de 12, você não sabe quanto vale. Ou o exercício te dá, ou você deixa assim, né? Em função do seno de 12. Alguma dúvida, gente? Pergunta aí. Não? Até aqui de boa. Vamos fazer uma questão para terminar a aula? Tira a print aí, quem quiser. Vou fazer a questão 5 da página 255. Questão 5 da página 255. Vem comigo. Bem de boa o exercício. Onde a gente aplica as condições de equilíbrio para um corpo extenso. Olha só. A figura abaixo mostra o braço de um toque discos de vinil. Nela são indicadas nos seus respectivos pontos de atuação as seguintes forças. O peso do braço. O peso do contrapeso. E a força normal aplicada pelo suporte no braço. Para que o braço fique em equilíbrio, é necessário que a soma dos torques seja igual a zero. No caso do braço da figura, o módulo do torque de cada força em relação ao ponto O, o suporte do braço. Galera, esse ponto O vai ser o ponto fixo, tá? Eu espero que você tenha sacado isso. É igual ao produto da força pela distância do ponto de aplicação até o O, né? Até o ponto O. Isso é o que a gente chama de braço de alavanca. Essa distância aqui. Adote torque positivo para forças que tendem a acelerar o braço no sentido horário. E torque negativo para o sentido anti-horário. Qual deve ser a distância D do contrapeso ao ponto O para que o braço fique em equilíbrio? Olha só. Questão 5 da página 255. Página 255. Questão 5. Gente, aqui também tem um passo a passo. Eu vou mandar para vocês pelo grupo, sei lá. Primeiro passo, identificar o corpo extenso. É bem parecido com o passo a passo da estática do ponto material. Identificar o corpo extenso. Segundo passo, colocar as forças. Aí, gente, eu vou colocar assim, ó. Do lado de cá, você tem o peso da barra, né? O peso da barra. Do lado de lá, você tem o peso do contrapeso. Aqui você tem o peso do contrapeso. E bem aqui você tem o ponto O, que é o eixo de rotação. Certo? Gente, você calcula os torques, né? Os braços de alavanca, na verdade, em relação ao eixo de rotação. Qual é o braço de alavanca de PB? O braço de alavanca de PB é a distância de PB até o ponto fixo. Essa distância aqui vale quanto? Vale 12. 12 centímetros. Aqui, ó, é o braço de alavanca de PC. É o que ele quer saber. Quanto vale essa distância, ok? Gente, é o seguinte. Não vai, né? Não esquenta com esse lance aí. Adote positivo para forças que tendem a acelerar o braço no sentido horário e torque negativo para o sentido anti-horário. Bom, ele está dizendo o seguinte, ó. Forças que fazem a barra girar no sentido horário produzem torques positivos. Então, por exemplo, ó. Está vendo que PC é uma força que está para baixo, né? Mas é uma força que produz torque no sentido horário. Então, aqui, o ETC está falando que esse torque é positivo. Aqui, ó, PB também está para baixo. Só que produz torque no sentido anti-horário. Então, aqui você vai colocar um torque negativo. No final das contas, para a barra ficar em equilíbrio, esses torques têm que ser anulados. A questão é que você faça da seguinte maneira, tá? Mas não precisa sentar a cabeça com isso. O torque resultante em relação ao eixo de rotação O tem que ser igual a zero. Qual desses torques é positivo? O torque do contrapeso. E qual desses torques é negativo? Do peso da barra. Então, você vê assim, ó. O momento do peso do contrapeso menos o momento do peso da barra tem que ser igual a zero. Como esse cara é negativo, né? Anti-horário negativo, passa para o outro lado e vai positivo. Então, fica assim, ó. O torque do peso do contrapeso é igual ao torque do peso da barra. Ô, gente, olha que fácil. Quanto vale o peso da barra? E fala aí do texto. O que falou? Gananciado. Quanto vale o PB? Quantos N? Se eu não me engano, é 0,3, né? 0,3 N. E o contrapeso é 1,5 N. É isso, gente? Deixa eu ver. 0,3 e 1,5 exatamente, né? Beleza. É só você fazer o seguinte, ó. Força vezes o braço de alavanca. Então, o contrapeso está aqui, ó. O peso vale 1,5 e o braço de alavanca é D, ó. 1,5 vezes D. É igual ao peso da barra, que é 12. Aliás, desculpa. 0,3, né? O braço de alavanca é 12. Então, 0,3 N vezes 12. Isso aqui dá 0,36, passa 1,5 dividindo, dá 2,4 cm. Pronto. Pessoal, não tinha que passar para metro, não? Não, gente. Desde que você deixe dos dois lados em centímetro ou os dois lados em metro, tá? Então, como aqui está centímetro? Aqui também está centímetro. Aliás, como aqui está em centímetro, aqui também vai estar em centímetro. Por isso que a resposta foi 2,4 cm, ok? Ô, Zé, eu vou explicar semana que vem. As alavanca é interpotente, interresistente, tá? Amanhã não, segunda-feira que vem eu faço. Ô, gente, rapidão, ó. E se a questão pedisse a força que é feita no ponto 1? Tá vendo que de cá você tem 0,3 e de cá você tem 1,5? Quanto é que vai ser essa força aqui? A força de apoio? Gente, é fácil demais, presta atenção. As forças que estão para baixo são iguais às forças que estão para cima. Então, se você tem 1,5 e 0,3 para baixo, eu preciso de quanto para cima? 1,8. Então, se a questão pedisse a força que é feita de um apoio, a resposta seria 1,8 N. Mas, enfim, a questão pediu só o valor de D, né? Quanto vale D? D vale 2,4 cm. E é isso. Eu vou liberar vocês até segunda que vem. Um beijão. Bruna, tá aí ainda? Tá presente? Tamo junto. Beijão pra vocês. Juízo, viu? Cadê a Bruna? Ô, Bruna, aquela questão 15 é o seguinte, ó. Eu não vou resolvê-la do começo ao fim, vou te passar só as dicas. Por nada, gente. Um beijo pra vocês, até mais, juízo. A questão 15 é de estática do ponto material, né? Aí, de novo, você vai identificar o nó, colocar as forças. Só que eu acho que você não conseguiu resolver essa questão porque ele não te deu o seno e o cosseno, né? Não te deu o valor do ângulo. Porque, geralmente, quando dá o ângulo, é fácil. É só você levar a tabelinha. Seno de 30, 160. Não foi? Foi isso mesmo? Qual que é a sacada aqui, ô? Bruna, a questão não te fala o valor do ângulo, né? Quanto vale esse ângulo aqui. Mas você não precisa dele. Você precisa do seno e do cosseno, concorda? Como é que você vai descobrir o seno e o cosseno? Ou melhor, nem precisa do cosseno, não. Só do seno. Porque, olha só. Aqui, ó. Você concorda com o que vale 1,2? Ele fala que isso aqui é 1,2, né? Mas isso aqui é 1,2 e aqui também vai ser 1,2. Então, beleza. O cateto oposto, a θ, vale 1,2. E a hipotenusa é 3. Então, aqui é 1,2 e aqui é 3. O que você faz agora? Vai seno. Seno de θ é igual ao cateto oposto, que é 1,2, sobre a hipotenusa, que é 3 metros. 3 metros, ó. 3 metros, 2 metros, né? 1,2 metros e 3 metros. Então, seno de θ, gente, vai ser 0,4. E esse seno de θ aqui você usa lá na decomposição, né? Você vai de comportação. Aí, lembra que você vai ter aqui, ó. Um PY pra cima, outro PY pra cima. E um peso pra baixo. Aí fica assim, ó. 2PY é igual ao peso. Então, duas vezes T seno θ é igual ao peso. Quanto vale seno θ? 0,4. Aí o peso você tem, né? Porque o peso pra baixo você sabe quanto vale. Aí você consegue de comportação agora. Certo? De boa? Então, ó. Toda vez que a questão te der medidas, é pra você descobrir o seno ou o cosseno através dessas medidas. Entendeu mesmo? É isso. 2PY pra cima, um peso pra baixo você é igual aos dois. Aí o seno de θ vai ser 0,4 nesse caso aqui. Tudo bem, Bruna? Até segunda. Preciso de água. Carganta tá começando a falhar. Tá? Beijo a vocês. Tchau, tchau. A força potente é maior que a força resistente. Dúvida? Tudo bem? Manda aí. Posso prosseguir? Então tá bom. Ô, Tuani, qual que é a sua dúvida? Pessoal, já vai arreitando. Próximo capítulo. Tuani tava com dúvida no desenho. Qual foi o desenho que te confundiu, Tuani? Falei. Aula 3, hein? Página 260. E aí, Martinha? Como é que anda a vida, Martinha? Devagar. De gravar. Gente, vamos lá, hein? A hidrostática aqui, ela basicamente vai compreender todos os teoremas, né? Leite de Steven, pressão, densidade, arquimedes. Então eu vou precisar continuar na semana que vem, beleza? Aliás, semana que vem tem feriado, hein? Bem na segunda, vamos perder essa aula. Mas vai dar pra gente ver depois, tudo bem? Vou tentar ver aqui com vocês a densidade e pressão. Talvez se for pra arquimedes. Vamos lá. Vou fazer a questão 1 com vocês. Tuani, você tá aí ainda? Pode perguntar, viu? É porque como a gente tava falando na questão, aí sua mensagem ficou lá pra trás. Mas você tá aí ainda? Eu lembro que tava perguntando sobre as alavancas, né? O carrinho de mão e tal, uma alavanca resistente. Vou embora. Ô, gente. Posso, João? Posso sim. Tá bom, vamos prosseguir, tá? Aula 13. Hidrostática. Temos aqui densidade, pressão, teorema de Steven. Pessoal, densidade é a razão entre massa e volume de um corpo, beleza? É a razão entre massa e volume. Basicamente, é uma grandeza que mede a porção, né? A massa que você tem naquela porção de volume. Tudo bem? Ou o volume que aquela massa ocupa, não é mesmo? Dois líquidos missíveis. Questão 1, hein? Dois líquidos missíveis têm respectivamente densidade 0,6 e 0,9 gramas por centímetro cúbico. Sabendo-se que os líquidos podem ser misturados de modo a formar uma mistura homogênea, é correto concluir que a densidade de uma mistura em gramas por centímetro cúbico obtida a partir da junção de massas iguais dos líquidos é... E aí? Será que você sabe resolver essa questão aí pelo que você conhece da química? Mistura de líquidos? Talvez você tenha visto isso lá em fisicoquímica, né? O que a gente faz, gente? Eu vou explicar a teoria das questões aqui, tá? Geralmente eu explico a teoria antes. E aí, faço o exercício. Aqui eu vou pegando questões específicas, questões pontuais para explicar o conteúdo, revisar o conteúdo com você, ok? Vamos lá, hein? É o seguinte. Questão 1. Questão 1. Você está tendo aí uma mistura de líquidos missíveis. Vamos fazer uma revisão rápida aqui. O que são líquidos missíveis? Página 260, viu? Aula 3 agora, página 260. Responde, galera. O que são líquidos missíveis? Consegue me dizer? O que são líquidos missíveis? Formou uma fase, ok. Você vai ter uma mistura homogênea. Quais são as características, ou qual a característica, para que você consiga misturar dois líquidos, duas substâncias? O que elas precisam ter em comum? Muita gente acha que é a densidade próxima, né? Ah, se eles têm densidades próximas, dá para misturar. É isso? Isso tem a ver com polaridade. Isso aí, gente. Exatamente. Você pode ter substâncias polares, ou apolares, né? E aí você tem que lembrar daquela regra. Semelhante dissolve, semelhante, né? Polar dissolve, polar. Apolar dissolve, apolar. Então quando você fala em incibilidade, tem a ver com apolaridade. Por exemplo, algumas perguntas aqui que costumam cair nos vestibulares. Água e álcool misturam? Manda aí. Água e álcool misturam? Por quê? Mistura, né? As duas substâncias são polares. Mas o porquê que são polares? Bom, aí você tem que lembrar lá das... Aí vai mais no âmbito da química, mas tem uma regrinha, né? Você tem ali hidrogênio ligado ao oxigênio, né? Você tem umas forças intermoleculares ali chamadas de ligações de hidrogênio, né? E aí, por exemplo, água e gasolina misturam? Não misturam, né? Por que que não misturam? Porque a água é polar e a gasolina é apolar. A gasolina é um hidrocarboneto. Faz ligações de pó induzido, né? Enquanto a água faz ligações de pó. Perdão, faz ligações de hidrogênio. Então não misturam, justamente pela polaridade diferente, tá? Pressão efetiva e manométrica. Sim, Ian. Onde é que você viu isso? Tem alguma questão? Inclusive tem um lance do grau binário, né? Depois eu posso comentar com vocês. Pessoal, é o seguinte. Densidade é massa sobre volume, né? Você sabe disso. É o volume ocupado por aquela massa. A unidade que é gama por centímetro cúbito no sistema internacional, né? Gama por centímetro cúbito. Renato, desculpa. No sistema internacional é quilograma por metro cúbito. Quilograma por metro cúbito no sistema internacional. Só que aí, aparece com uma certa frequência, principalmente na química, a unidade gama por centímetro cúbito. Atenção nela aqui. Gama por centímetro cúbito, tá? Como é que você converte uma na outra? Vamos lá. Gama por centímetro cúbito. Você converte assim, ó. O valor em quilograma por metro cúbito é sempre maior. Então, pra você chegar nele, você multiplica por mil. O número mágico que é mil, tá? E o contrário de você, divide por mil. É basicamente isso, tá? Essa é a conversão. Mas qual dessas unidades que está no sistema internacional? Quilograma por metro cúbito. Essa unidade aqui está no S.I. E no sistema internacional de unidades. Tudo bem? De boa? Essa aqui está no S.I. Quilograma por metro cúbito. É isso. Bom, mas quando eu falo mistura, como é que eu calculo a densidade da mistura? É fácil. Olha só. Você tem que lembrar. Da massa, né? Aí você pega a massa total. E divide pelo volume total. Certo ou não? Aí você mistura dois líquidos. Eu vou pegar a massa do primeiro líquido. Somar com a massa do segundo líquido. E dividir pela soma dos volumes. Eu vou pegar o volume do primeiro líquido mais o volume do segundo líquido. Tudo bem? Seca de boa. Aí o que o exercício fala? Ele fala assim. Calcule a densidade da mistura sabendo que, tem atenção. Cuidado, a mesma massa para os dois líquidos. Não foi? Olha aí. Obtira a partir da junção de massas iguais dos líquidos. Então eu vou ter a mesma massa. Eu não vou precisar diferenciar M1 e M2. Eu vou chamar só de M. Então você vai ter a massa do primeiro líquido mais a massa do segundo líquido. É a mesma massa, né? Só que eu não sei os volumes. Mas você sabe as densidades. Pessoal, sei a densidade, sei. Então eu vou colocar uma vírgula aqui, ó. Lembra aí. Densidade é massa sobre volume, né? Sim ou não? Aí, galera. Eu vou trocar de lugar, ó. Passo o V para cima e o V para baixo. Então fica volume igual a massa sobre densidade. Então, por exemplo. O que seria V1? Vou fazer de verde aqui, ó. V1 vai ser a razão da massa M1 pela densidade V1. Só que a massa tem M1 para ele, concorda? É a mesma massa. Mais. V2. Volume é massa sobre densidade. Vamos escrever aqui. V2 vai ser a massa dividido pela densidade. Não é? Certo ou não? Infelizmente aqui, o que complica a questão é a matemática. M mais M, 2M. Sobre. Quanto vale a densidade do primeiro líquido? A densidade do primeiro líquido vai ser 0,6. E do segundo líquido? 0,9. Então aqui fica 0,6. E o V2, o segundo líquido, a densidade dele é 0,9. 0,9. Ó, uma coisa você já sabe. A densidade da mistura vai ser um valor entre 0,6 e 0,9. Não tem como passar esses dois valores. Nem para menos, nem para mais. Beleza? Não pode ser menor que 0,6. E nem pode ser maior que 0,9. Então, por exemplo, a letra B é falsa, né? Você já pode excluir ela. Não tem como dar 0,54. Um valor menor que 0,6. Tem que ser um valor entre 0,6 e 0,9. Aí aqui, ó, o que complica? Você tem que fazer o mínimo múltiplo comum. Você vai ter que fazer o MMC entre 1,6 e 0,9. Concorda que o mínimo aqui, ó. Infelizmente esses dois números são dessemais. O professor de matemática provavelmente vai bater em mim. Vou falar que isso aqui é MMC. Mas assim, ó. Então, pega o múltiplo. Concorda que o múltiplo entre 0,6 e 0,9 é 1,8. 1,8 dividido por 0,6 dá 3. Então, aqui fica 3m. 1,8 dividido por 0,9 dá 2. Vezes m, 2m. Né? Igual. 2m sobre 5m dividido por 1,8. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ó. Conserva 2m e multiplica pelo inverso da segunda expressão. E aí fica 1,8 sobre 5m, né? Como eu disse, a matemática é o mais chato aqui. A massa corta. 2 vezes 1,8 dá 3,6. Sobre 5 vai dar 0,6. Sobre 5, 0,70 alguma coisa, né? 75 ou 72? 72. 0,72 gramas por centímetro cúbico aqui. Essa é a resposta. Qual a alternativa certa? 0,72 letra? Não sei. Essa é a densidade da mistura. Tudo bem. Chato, né? É a capa, ó. É uma matinha. Do aqui pra frente, só pra trás, né? Do aqui pra frente, é só pra trás. De boa, gente? Dúvida? Mandei pra mim. Então tá aí o conceito de densidade. Massa sobre volume, tá? Só matemática mesmo. Infelizmente, é a manipulação aqui que conflita a sua vida, tá? Bom, tem o conceito também de pressão, né? Densidade é isso. Massa sobre volume. Pessoal, tem uma diferença entre densidade e massa específica, tá? Deixa eu botar aqui pra vocês antes que eu me esqueça. Massa específica depende só do material, ok? A densidade depende do volume externo. Então, ó, se te perguntarem a diferença entre densidade e massa específica, basicamente, a diferença é que a densidade, ela leva em consideração o volume externo. Enquanto que a massa específica pega o volume preenchido por aquela matéria, né? Por aquela substância. Tá? A fórmula é bem parecida, na verdade, igual. Só muda o conceito do volume. Densidade é massa sobre volume externo. E massa específica é massa sobre o volume da substância. Não pega volume zocos, tá? Então, se você tem um corpo oco, por exemplo, navio, você pega só o volume preenchido por aquela substância. Já a densidade pega o volume externo, ok? Mas, assim, a fórmula é quase a mesma coisa. Massa sobre volume só tem uma diferença concícola aqui para o volume. Aqui é o volume externo. Aqui é o volume preenchido por aquela massa. Então, por exemplo, só tem diferença entre densidade e massa específica? Só são coisas diferentes quando você trabalha com objetos oco. Então, a densidade só vai ser diferente da massa específica quando você trabalha com objetos... objetos oco, né? Aí tem diferença. Mas se não for oco, se for maciço, se for um corpo maciço, é a mesma coisa. Densidade é igual a massa específica, beleza? E você tem corpos maciços? É isso. De boa, turma. Lembrando que nós iniciamos agora a hidrostática. E a hidrostática é responsável por estudar os fluidos, né? Os fluidos em repouso. E os líquidos entram na classificação de fluidos. O que são fluidos? Líquidos e gases. Líquidos e gases constituem os fluidos. O fluido é tudo aquilo que escoa, tá? Tem capacidade de escoar. Então, líquidos e gases têm a capacidade de escoar, né? É isso. Vamos para a pressão? O conceito de pressão? Questão 2, bem facinho. Estou escolhendo ela para poder explicar algumas unidades. Quer ver? Questão 2. A força normal aplicada pela agulha de um toque disco sobre o disco tem módulo igual a 2 vezes 10⁻². A área de contato entre a agulha e o disco é igual a 1,6 vezes 10⁻³ milímetros quadrados. Qual é a pressão exercida pela agulha sobre o disco? O que é pressão, professor? Vou te explicar agora. Gente, questão 2. Vou te explicar o conceito de pressão. Ao NIR, vira e mexe, aparece com questões perguntando sobre o tipo de grandeza que você tem. Se é grandeza escalar, se é grandeza vetorial. Então, eu já te adianto que pressão é uma grandeza escalar, beleza? Grandeza escalar. Não é grandeza vetorial, beleza? É só um número acompanhado de uma certa unidade. Que basicamente mede a força distribuída em uma superfície. Só que não é qualquer força. É a força perpendicular. Essa força perpendicular nós chamamos de força normal, tá? Então, é a força normal distribuída para uma certa área. Isso é pressão. E a unidade de pressão, galera, vamos lá, hein? A unidade de pressão é newton por metro quadrado. Isso no sistema internacional, tá? Igual aqui. A unidade no sistema internacional é no grama por metro cúbico, mas você sabe que tem outras, né? Por exemplo, grama por centímetro cúbico. Newton por metro quadrado nós vamos chamar de pascal. Ah, pessoal, então quando eu vejo pascal na questão, é pressão? Exatamente. Pascal é pressão. Pascal é a unidade de pressão. Certo? Lembrando que isso aqui está no SI, sistema internacional. É o seguinte, ó. Existem outras unidades. Não vou escrever todas, mas as mais comuns. ATM, para se referir à atmosfera, né? Você tem o bar. Não é esse bar que você está pensando. Você tem milímetro de mercúrio. Você tem o psi, tá? Psi. Chega, né? São todas unidades de pressão. O psi, ele é usado em qual situação? Por exemplo, quando você vai calibrar o pneu. Sabia que a unidade de pressão que aparece lá na bomba, que você usa para calibrar o pneu, não é libra, viu? Libra é a unidade de massa. O certo é você falar psi. Então você coloca lá 33, tá? Vou calibrar o pneu do carro. 33 libras, não. São 33 psi. Psi é a unidade inglesa, assim como libra, né? Libra é massa, tipo quilo, sacou? A gente usa quilo aqui. Eles usam libra, lá na Inglaterra. E aí, para a pressão, a gente usa... E eles usam psi. Psi é libra, força por polegada quadrada, tá? Só para você ter essa noção aí. Tudo bem, turma? É isso. Então é a força perpendicular, é importante que você saiba disso. Essa força aqui faz um ângulo de 90 graus com a área. Se não fizer um ângulo de 90 graus, não está exercendo pressão. Tá? Dividido pela área. É isso. Vamos fazer a questão? Você vai ver que o problema aqui, basicamente, é o tal do milímetro quadrado, tá? Milímetro quadrado que confia a sua vida. Você vai ter que transformar o caramento quadrado. Para depois fazer uma regra de 3 e descobrir a ATM. Olha que desgrana. Olha só. A força vale 2 vezes 10⁻² N. E a área do disco é de 1,6 vezes 10⁻³ milímetros quadrado. Vamos lá? Aí fica assim, ó. Resolvendo a questão de fato. Questão 2. A pressão vai ser a força que é 2 vezes 10⁻² N sobre 1,6 vezes... 10⁻³ milímetros quadrados. Como é que você passa para metro quadrado essa bagaça, gente? Como é que você faz para passar para metro quadrado? Multiplica por 10⁻⁶. Todos de acordo com o João Lucas? Que é só multiplicar por 10⁻⁶, que aí vira metro quadrado? Pensou por quê? Aí sempre vai ter a matemática básica. Aqui é importante. Aí você sai do milímetro, centímetro, decímetro, até chegar no metro. Você passa aqui, ó. 3 casas, né? Até chegar no metro quadrado. Cada casa, você divide por 100, né? Vou dividir por 100, que é 10². Dividir por 100, de novo, 10². Dividir por 100, que é 10². Você dividiu por 10⁻³, né? Que é a mesma coisa que multiplicar por 10⁻⁶. Então, pronto. Agora, calquei, né? Está no SI, que é o sistema internacional. Em cima é Newton, embaixo é metro quadrado. Agora, só para essa conta. Isso não vai ser fácil, não, né? Não. Ó, vamos tentar simplificar aqui. 2 sobre 1,6. Eu vou deixar esse 2 sobre 1,6 para o final. E vou mexer nas potências. 10⁻⁻⁻³. Certo? Precisa, ó. Menos 6 com menos 3 dá menos 9. Esse menos 9 vai lá para cima com o expoente positivo. Então, vai lá para cima mais 9, né? De boa? Então, fica 2 sobre 1,6. 2 sobre 1,6 vezes 10⁻³. Aí, eu vou pegar um 10 emprestado aqui e jogar para frente. Aí, fica 20 sobre 1,6, né? 20 sobre 1,6 vezes 10⁻³. Aí, eu posso simplificar. Está aqui, ó. Ou melhor, eu vou multiplicar aqui por 10 em cima e embaixo. Opa. Aí, eu fiz que descer, né? A vírgula estava aqui, ó. Eu multipliquei por 10 em cima e embaixo. A vírgula sumiu. Aí, dá para simplificar por 4, né? Multipliquei por 4. Aqui fica 50. E aqui fica 4. Dá para dividir por 4 de novo. Aí, aqui fica 12,5. E aqui fica 1. Então, pronto. Isso aqui, ó. 2 dividido por 1,6. No caso, 20, né? 20 dividido por 1,6 vai dar 12,5 vezes 10⁻³. NL por metro padrão. Ok? Essa é a pressão. Só que aí, eu quero em ATM. Eu não quero em NL por metro padrão, né? Eu não quero em NL por metro padrão. Eu quero em ATM. Aí, a questão fala assim, ó. 10⁵ ATM. Vale 1 pascal 1 ATM, né? Eu vou trocar as unidades aqui, deixa eu ver. 10⁵ NL por metro padrão que vale 1 ATM. É isso. Então, peraí. Eu tenho que fazer a parede de 10⁵ aqui, né? O que eu faço? Eu vou pegar um 10 aqui e jogar para frente. Aí, lembra que antes era 12,5? Vai ficar 125. 125 vezes 10⁵. Tudo bem? Aí, agora, eu vou pegar esse 10⁵ e vou falar que isso aqui equivale a ATM. Pronto. Já descobri a resposta. Na unidade que ele pediu, né? Se você olhar as alternativas, as unidades estão aí. ATM, tá? Pronto. 12, não. 125 ATM. Mas, como a questão é fresquinha, né? Ela tem a notação científica. Aí, fica 1,5 vezes 10⁵ ATM. Para você que está curioso, essa questão é a banca Unicamp. A Unicamp faz isso, né? Coloca uma questão fácil. Você não tem muito conceito físico por trás. Mas a matemática é enjoadinha, né? Você tem que transformar. Tem que fazer divisão com 1,2 sobre 1,6, né? Tem que ficar mexendo com as potências de base 10. Tem essa alternativa aí? Letra B. Letra B de dado. Então, pronto. A pressão ali é gigante, né? 1,25 a atmosfera. 1,25 vezes 10² a atmosfera, né? Beleza? É isso, turma. Vamos falar agora da pressão hidrostática. Pessoal, a pressão hidrostática também é conhecida como pressão de coluna líquida. É a pressão exercida por uma coluna líquida em cima de um certo ponto. De uma certa região aí da superfície, né? Então, olha só. Eu preciso que você dê uma lida na teoria antes. Porque tem algumas demonstrações por trás. Geralmente, eu coloco aqui nas mais importantes. Porque, às vezes, por falta de tempo, eu não consigo colocar todas as demonstrações. Então, por exemplo, em cima da questão 4. Eu tenho um conceito de pressão hidrostática. Pessoal, pressão hidrostática, nada mais é do que a pressão de coluna líquida. Então, a pressão exercida por uma coluna líquida em cima de um certo ponto. Pressão de coluna líquida. Pressão de coluna líquida é a mesma coisa que a pressão hidrostática. Beleza? Pressão. Gente, a pressão hidrostática, ela depende basicamente da profundidade, tá? Da densidade do líquido e da profundidade. Então, olha só. Eu vou desenhar um recipiente aqui. E esse recipiente pode estar cheio de água, álcool, mercúrio. O líquido aqui. Não importa. Tanto faz, tá? O líquido que você está analisando. Se eu quero descobrir a pressão em um certo ponto desse líquido, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir a profundidade dele primeiro. Qual que é a profundidade desse ponto em relação à superfície. Certo? E aí, a pressão hidrostática vai ser calculada de que maneira? A pressão hidrostática é a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a profundidade daquele ponto que você está analisando. Então, se eu quero, por exemplo, calcular a pressão aqui no fundo, eu preciso pegar toda essa profundidade aqui, né? Toda essa razão. Aí eu descubro a profundidade, a pressão, lá no fundo do recipiente, ok? Aqui tem um detalhe importante que muito aluno erra, infelizmente. A questão, às vezes, é fácil, mas ele erra porque não sabe, não manja as unidades. Densidade, galera. Você precisa usar em quilograma por metro cúbico, tá? Tem que saber converter. A questão vai te falar a unidade da densidade em grama por centímetro cúbico. E aí você precisa transformar, tá? Quilograma por metro cúbico. E assim, qual que sai a unidade de pressão? A pressão vai sair em Pascal, ok? A pressão sai em Pascal. De boa? Tudo bem? Sim, se pedir só hidrostática, senão vai vir em consideração à atmosférica. A pressão atmosférica, galera, ela vai ser inclusa quando o exercício pedir para vocês a pressão absoluta, tá? Então, vou descrever aqui. E se a questão me pedir pressão absoluta, pressão absoluta, galera, anota aí, pressão absoluta, é a soma da pressão atmosférica, então a pressão absoluta é a soma da atmosférica com a hidrostática. Se te pede só hidrostática, não tem por que incluir a atmosférica, né? A pressão hidrostática é só pressão da coluna líquida, tá bom? Só da coluna de líquido que está em cima daquele ponto. Giovana, sim, a profundidade em metro. Vou escrever, tá? Vou perguntar. Ó, em cima daquele ponto você pega a coluna líquida. Em cima desse ponto aqui você pega a coluna líquida. Tá vendo que quanto maior a coluna, maior a profundidade, consequentemente maior a pressão. Então, ó, a coluna líquida aqui aumenta em relação ao ponto verde, o ponto vermelho, que é uma pressão maior. Por isso que quando você afunda demais dentro do mar, dentro da piscina, você sente o seu ouvido doendo. A pressão ali, a pressão, ó, ela age em todas as direções, ok? Ela não age só de cima para baixo, ela age na horizontal, na direita, na esquerda, ok? E sim, Giovana, a densidade dá bem. No metro, beleza? A gravidade não tem erro, é metro por segundo ao quadrado, né? Tudo bem? E aí eu vou aproveitar, deixa, e falar do teorema de Steven, ou lei de Steven. Como é que funciona esse tal teorema de Steven? Basicamente, Steven, ele calcula a diferença de pressão entre dois pontos através da diferença de profundidade. É muito fácil, né? Como é que funciona isso aí, ó? Anotei, lei de Steven. A diferença de pressão entre dois pontos vai ser dada pela diferença de profundidade. Então, p2 menos p1 vai ser a densidade do líquido vezes a gravidade, vezes a diferença de profundidade, ok? p2 menos p1 é dado por isso aí. Fácil mais, né? Eu pego a profundidade do maior menos a profundidade do menor. A gente chama isso de desnível, tá? Então, a diferença de pressão aqui, delta p, vai ser a densidade vezes a gravidade vezes o delta h, que é o desnível. Tá vendo? Anotei? É o desnível. E aí uma conclusão muito importante do teorema de Steven é que se você tem pontos do mesmo nível, o delta h vai ser zero. E se o delta h vai ser zero, o delta p também vai ser zero. Ou seja, não tem diferença de pressão. Mas você tem um fluido, um líquido em equilíbrio. Por exemplo, esse ponto aqui eu vou chamar de 1, né? Esse aqui eu vou chamar de 2. Mas, tá vendo que os pontos 1 e 2 apresentam a mesma profundidade? E toda vez que apresentarem a mesma profundidade, vão ter a mesma pressão hidrostática, né? Então, ó, nesse caso, 1 e 2 apresentam a mesma pressão. Então, olha pro desenho, eu posso dizer que p1 é igual a p2. Não existe diferença de pressão entre eles, tá? Professor, o único caso que eu considero um puxo pra baixo é quando o objeto está encostado no fundo. Não, Ian. O empuxo continuou pra cima, viu? O objeto estando encostado no fundo, continuou pra cima. O empuxo sempre com a força pra cima. Sempre, sempre, sempre vertical pra cima, tá? Sério? Alguém falou que o empuxo estava pra baixo? Creda. O empuxo, tá pra cima, viu? Pode confiar sempre. Então, a força tá assim. Por mais que ele esteja encostado no chão, tá pra cima. Vou fazer a questão 4, ó. Fala assim. No processo de respiração, o ar cui para dentro e para fora dos pulmões. Devido às diferenças de pressão, de modo que quando não há fluxo de ar, a pressão no interior dos alvéolos é igual à pressão atmosférica. Na inspiração, o volume da cavidade torácica aumenta, reduzindo a pressão alveolar, de um valor próximo ao de uma coluna de 2 cm de água. Desconsiderando a aceleração... Perdão, considerando, né? Não sei de onde que eu tirei esse desconsiderando. Considerando a aceleração que a pressão é igual a 10, que é a massa específica da água igual a 1 vezes 10 ao cubo. Cúbico, quilogramas por metro cúbico. A variação da pressão hidrostática correspondente a uma coluna de 2 cm, é isso, ó. Você vai usar a lei de Steve. A variação de pressão para um desnível de 2 cm é... Aqui você tem que tomar cuidado só com a unidade, ó. A variação de pressão vai ser a densidade vezes a gravidade vezes o desnível. A densidade aqui, a questão foi boazinha com vocês. Já deu no SI, tá? Qual que é a densidade aqui? 1 vezes 10 ao cubo. A gravidade é 10. Só tem um problema. O ΔH tá em centímetro, né? 2 cm, turma, 2 vezes 10 a menos 2 m, né? Olha essa conta aí. 1 vezes 2, 2. 10 ao cubo vezes 10 a 1, 10 a 4. Vezes 10 a menos 2 dá 10 ao quadrado. Então aqui você vai ter uma variação de pressão de 200 pascais, né? 200 N por metro quadrado. Mas lembre-se que N por metro quadrado é a mesma coisa que pascal, né? Certo? Então é isso. Na verdade ele quer que você deixe em notação científica, né? A questão tá pedindo aí em notação científica. Beleza, então a resposta é 2 vezes 10 ao quadrado. Pascal, PA. Mesma coisa, N por metro quadrado, pascal é a mesma coisa. Alternativa correta, letra D de dado, né? Então a questão 4 tem resposta ali pra D. Beleza. Tudo bem? Qual a questão? Questão 4, tá acabando que eu fui falando da teoria aí. É isso. Se liga, o que eu falei pra você em cima da questão 4? A questão de uma coluna líquida, a gente chama de pressão hidrostática, é a mesma coisa. A pressão hidrostática é DGH, onde você vai ver que depende basicamente da densidade do líquido e da profundidade que você tá analisando. O formato e a área não importam, tá? Eu sei que isso aqui burra a cabeça de muita gente. Por exemplo, eu posso ter diferentes recipientes aqui, ó. Tens formatos. O que determina a pressão lá no fundo é só a profundidade. Você tem o mesmo líquido, não tem? Você tem a mesma profundidade, não tem? Então a pressão vai ser exatamente a mesma. Ah, pessoal, e se tiver mais líquido de um lado que do outro, a pressão continua sendo a mesma. Pessoal, por quê? Isso se chama paradoxo hidrostático, tá? Paradoxo hidrostático. É meio que, galera, seria mais ou menos o seguinte, ó. Quando você tem um recipiente com formato irregular, né? Não é um cilindro bonitinho, como você gostaria que fosse. Tipo assim, ó. Vou explicar de forma bem rápida, tá? Pra você que até hoje não entendeu o porquê disso. Tem uma explicação um pouquinho mais de conta, mas eu não vou ter tempo pra mostrar pra vocês. Infelizmente. Ó, como a profundidade é a mesma, a pressão no fundo de cada recipiente também vai ser a mesma. Então a pressão em A. É a mesma pressão em B. É a mesma pressão em C. Então, ó. A, B, C. Até mesmo em D, ó. Você que você burra com isso, você pode ir pra fórmula e ficar um pouco mais tranquilo, ó. Depende só da profundidade. Não depende do formato, se quiser notar isso, é importante. Agora, por que a quantidade de líquido não influencia, né? Você pensa assim, uai, aqui tá mais pesado, né? Tem mais água. Tem mais líquido. É porque é o seguinte. A partir do momento que você coloca um recipiente desse jeito, ele exerce uma força. Tá acima, tá vendo, ó? Uma parcela dessa força alivia o fundo. Entende? Isso é o que nós chamamos de paradoxo deostático. Aqui, inclusive, eu bloqueei o formato. Era pra ser assim. Peraí. O C. Vou colocar assim, ó. Aí você olha pra você e fala, ó, aí, pessoal. E no C tem menos líquido, né? No B tem mais. No B parece que tem mais peso. Pois é, mas a parede do recipiente faz uma força aliviando a pressão no fundo. Agora aqui não, ó. O fluido pra baixo, o líquido pra baixo, aumentando, né? Compensando a menor quantidade de líquido. Então, quando você coloca recipientes, né? Que são inclinados, acontece isso. Eles começam a fazer força vertical pra poder dar a mesma pressão no fundo. Pra dar a mesma pressão no fundo. Tudo bem? Isso se chama paradoxo hidrostático. Bugra cabeça de muito valor. Por isso que nós pegamos sempre cilindros pra demonstrar, né? Porque o cilindro, ele não faz força vertical. O cilindro, ele faz força horizontal sobre a água, né? Tudo bem? É como se a água tentasse empurrar o recipiente pra fora, né? Pra poder sair, o recipiente devolve essa força. Ação e reação. Então, a água empurra o líquido, o recipiente pra fora, o recipiente empurra ela pra dentro. Sempre fazendo 90 graus com a superfície, lembra? Pressão tem a ver com 90 graus com os cursos percindiculares. Tudo bem? Dúvida, gente? Cadê a Tuani? Tá aí, Tuani? Qual que é a sua dúvida de alavancas? Pessoal, vou liberar vocês, tá? Vou tirar algumas dúvidas pontuais aqui. Isso aqui foi interessante, né? Depois dá uma olhada. Seguir um livro aí depois pra complementar. Tá me pedindo, beleza? Estamos juntos, gente. Valeu, Ian. Abração. Correria, né? No conteúdo. Qual que é a sua dúvida de alavancas, Tuani? Entendi. Vou te mostrar. Olha só. Por que que? Carrinho de mão. E quando você malha o tríceps, são alavancas interresistentes. Olha só. Tá aqui o carro de mão. Tá aqui a roda, né? A força resistente, tá aqui no meio. A roda é o pivô, né? Só o ponto fixo, ou o fluxo, se você quiser chamar assim. E aqui você tem a força potente. Qual dessas forças está no meio? Quem tá no meio? Olha quem tá no meio. Se você olhar pra quem tá no meio, vai ser o nome daquela alavanca. Então, ó. Quando a força resistente tá no meio, a alavanca é interresistente. Quando você tá malhando o tríceps? Quando você tá malhando o tríceps? Ah, agora eu acho que entendi a sua dúvida. Que merda, hein? Eu falei que o tríceps, quando você malha, é interresistente? Foi? Oh, meu Deus, tô bugando já. Depois tem que falar pro pessoal que não, é o contrário. Foi mal, tá? Agora eu já entendi a sua dúvida. Quando você malha o tríceps, é interfixa. A força potente tá aqui e a força resistente tá de cá. Troquei na hora de falar, tá? É isso. É isso. É interfixa. Aqui é interfixa. Beleza? Semana que vem eu corrijo isso com a galera. Acho que na correria ali, né? Nem era pra falar sobre o tríceps, né? Acabei comentando, mas é interfixa. Entendi a sua dúvida. É isso mesmo, é interfixa. A interfixa, o fúculo tá no meio. É, ô, Tuani, não fica bitolado com esse nome fúculo, não. O fúculo é só o ponto fixo, ok? Interfixa, o ponto fixo tá no meio. O ponto fixo também é chamado de fúculo, né? Também chamado de fúculo. É, tá no meio. Essa é a diferença, exatamente, Tuani. É só você olhar quem tá no meio, ó. Quem tá no meio é o ponto fixo. Então a alavanca é interfixa. Aqui quem tá no meio é a força resistente. Então a alavanca é chamada de interresistente. Tudo bem? Entendeu mesmo? João Lucas quer saber que estão 11 da página 257. Então é isso, Tuani. Entendi a sua dúvida. É porque na correria eu falei que ela é interresistente, não é, né? Interfixa. Por nada. Deixa eu ver aqui. João Lucas, página 257. 257, peraí, velho. Vou pegar aqui. Qual dúvida você tem nela? Na verdade, não sabe nem começar. A questão 11 é porque o corpo extenso, ele tá... O corpo extenso, ele tá inclinado, né? Aí você tem que colocar a força. Você tem que pegar.